Olá, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência às aulas do jogo de banheiro em crochê borboletas aplicadas. A aula de hoje é a última, é a quinta e última videoaula. A primeira videoaula desse jogo, eu ensinei a fazer a borboleta grande e a borboleta pequena. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá o link onde eu ensino a fazer só as borboletas. A segunda videoaula, eu ensinei a fazer o tapete. Olha, o tapete, como eu fiz esse jogo, pra mim, ele tá bem grande. Caso você prefira, você pode fazer menor, tá? A medida desse tapete, ele tá com oitenta e oito por cinquenta e dois, certo? Então, essa daqui foi a segunda aula. A terceira videoaula é onde eu ensinei a fazer o encaixe do vaso. Essa foi a terceira videoaula do encaixe do vaso. O encaixe tá medindo cinquenta e oito por cinquenta e dois. A quarta videoaula, eu ensinei a fazer a tampa do vaso. Olha, olha como que eu fiz aqui por dentro. Essa foi a quarta aula, a tampa do vaso. Pra fazer o jogo dessas quatro peças, eu gastei do barbante piratininga número oito, um quilo trezentos e dez. Trabalhei o barbante com agulha três e meio. Trabalhei a linha, onde eu fiz as borboletas, com agulha um e setenta e cinco. Essa linha é a linha poliana, eu usei dois rolos pra fazer as quatro peças. Linha poliana, cem por cento polipropileno. Ela é a linha de seda do Tex 400, então, é do fio grosso. Eu gastei dois rolos do fio branco. E como eu disse, olha, do barbante piratininga número oito, eu gastei no total, com as quatro peças, um quilo trezentos e dez. Com a linha, eu usei agulha um e setenta e cinco, com o barbante agulha três e meio. Mas, se você quiser fazer o seu jogo com o barbante número seis, eu peço pra você assista o vídeo primeiro. Porque, conforme eu tô fazendo, eu tô mostrando a medida por centímetros. Então, você não vai ter problema pra fazer o seu jogo com o barbante número seis. Tanto essa linha, quanto o barbante, você pode comprar pelo site da Carmen. Eu deixei o link da Carmen aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu também deixei o WhatsApp da Loja da Carmen. Caso você queira fazer a sua compra ou fazer um orçamento, fique à vontade. Durante a videoaula, eu vou deixar pra você anotado o valor que eu vendo essas peças, cada peça, na data de hoje. Nós estamos em junho de 2019. Lindo o tapete, né? Então, na aula de hoje, eu vou ensinar o porta-papel higiênico. Deixa eu falar mais uma coisa. Caso você queira fazer o seu jogo com a capa da descarga acoplada, Eu deixei aqui embaixo, na descrição do vídeo, duas videoaulas. Uma com abertura em cima, a outra com abertura na lateral. Como eu já tenho duas videoaulas gravado, não achei necessário gravar tudo novamente. Ok? Então, vamos agora pra fazer o nosso porta-papel higiênico de dois lugares. Caso você queira fazer o seu com três lugares, eu falo por centímetros, e você não vai ter problema pra fazer. Ok? Então, vamos lá. Tenha uma boa aula. Então, vamos iniciar o porta-papel higiênico com 25 correntinhas. Eu deixei um bom pedaço pra o arremate. Depois de fazer as 25 correntes, você vai laçar o fio e vai contar dois, quatro. Na quinta corrente, faz um ponto alto. Na próxima corrente, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Ficamos com um bloco de quatro pontos altos com essas correntes que subiu. Agora, vamos fazer duas correntes. Pula duas correntes de base e vamos repetir quatro pontos altos. Olha. Vamos repetir assim, quatro pontos altos e duas correntes até o final. Vamos ficar no total de quatro bloquinhos de quatro pontos altos dividido por duas correntes. Olha. Duas correntes e repete. Os 25 correntinhas, dá certinha a pontuação. Veja. Então, ficamos com quatro blocos de quatro pontos altos dividido por duas correntes. Agora, vamos subir a carreira com cinco correntes. Três, quatro e cinco correntes. Vira o trabalho, um ponto alto neste ponto alto. Dentro do vão, dois pontos altos. Em cima desse vão, mais um ponto alto. Duas correntes e vamos repetir assim. Olha. Dois pontos altos. E o ponto alto no ponto alto. O seguinte. Então, você viu. Quando você termina a carreira com quatro pontos altos, você faz cinco correntes pra ir pra próxima carreira. Olha. Opa. Agora, você faz duas correntes e faz um ponto alto aqui nessa correntinha. Sobe três correntes e vamos fazer a próxima carreira com dois pontos altos dentro e um ponto alto nesse ponto alto. Duas correntes e vamos repetir assim. Bom, agora você já sabe finalizar uma carreira e iniciar a próxima carreira. Então, vamos fazer assim, olha. Desse jeito, agora, por dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Treze carreiras. Então, estamos na terceira carreira. Nós vamos subir assim até fazer treze carreiras desse jeito. Fiz até a décima terceira carreira. Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras. Agora, a gente vai voltar com uma carreira só de ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. E dentro do vão, dois pontos altos. Olha, aqui dentro, dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. E dentro do vão, dois pontos altos. Fiz toda a carreira só de ponto alto. Agora, a gente vai subir três correntes. E fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base por três vezes. Agora, a gente vai fazer os bloquinhos, novamente, de quatro pontos altos, dividido por duas correntes. Olha. A mesma coisa que a gente fez na parte de baixo. Vamos fazer agora treze carreiras de quatro pontos altos, dividido por duas correntes. Olha. Eu vou só chegar até o fim pra poder fazer a virada pra você ver. Olha. Duas correntes, pulou dois pontos de base, e faz os quatro pontos altos. Agora, chegamos aqui no fim. Pra passar pra carreira de cima, são cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. E vamos continuar com os bloquinhos. Depois de fazer treze carreiras, você não corta o fio. Porque a gente vai passar um contorno em toda a volta dessa peça de ponto baixos, tá? Então, vamos fazer treze carreiras, novamente. Fiz, olha, as treze carreiras, depois que eu fiz a carreira só de ponto alto. Agora, a gente vai passar um contorno em toda a volta, só de ponto baixo. Então, eu cheguei aqui no final, olha. Fiz uma corrente, faz um ponto baixo aqui no pezinho. Nesse ponto que tá deitado, vamos fazer dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Então, vamos assim, até o final da carreira, fazendo dois pontos baixos pra cada ponto deitado. Olha. Até lá na ponta. Tô chegando aqui no último. Então, eu quero te mostrar como que eu faço essa viradinha. Olha, os dois pontos baixos. Agora, aqui nesse nozinho, onde foi o início, faz um ponto baixo. Dá uma corrente. Vira o trabalho, assim. E faz um ponto baixo neste ponto baixo. Pra ficar um cantinho. Não pega aqui no nozinho, pega no próximo ponto. ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Nesse vão, é só um ponto baixo que faz. Nos pontos baixos de base, é um pra cada um. Só que no vão, é só um ponto que faz. Olha, agora, continua. Um ponto no vão. E vamos fazer os quatro seguintes, olha. Um, dois, três. E esse último aqui na corrente. Então, vamos fazer a virada agora. Agora, é uma corrente, vira o trabalho e faz um ponto baixo no ponto baixo. Ele fica esse quadradinho. E vamos até o final, a mesma coisa. Dois pontos baixos pra cada ponto deitado. Olha, como que ele fica a viradinha certinha. Então, vamos toda essa lateral agora. Cheguei, olha, no penúltimo. Então, vou fazer o último e vou fazer a viradinha com você outra vez. Olha, aqui na corrente, faz o último ponto baixo. Vira o trabalho. Dá uma corrente, ponto baixo no ponto baixo. Olha, agora, vamos seguir um ponto pra cada ponto de base. Aqui, no vão, é um ponto baixo sozinho. Olha. Ponto pra cada ponto de base. No vão, é só um ponto. E aqui, o último ponto. Bom, agora, a gente pode cortar o fio. O vermelho, na parte da frente, a gente não vai usar mais. Agora, nós vamos fazer a parte de trás do nosso porta-papel higiênico. Então, já iniciei a parte de trás, deixei um pedaço de fio grande pra dar um bom arremate. E fiz aqui 27 correntes. Você vai contar dois, quatro, na quinta corrente, faz um ponto alto. Duas correntes. Pula duas correntes de base e faz um ponto alto. Duas correntes. Pula duas de base e um ponto alto. Vamos fazer assim por seis vezes, até ficar com seis pontos altos. Agora, eu tô perdendo a voz. Tô gravando o dia inteiro, agora, já tá no final da tarde. Ai. Olha. Dois, quatro, seis. Duas correntes, pula dois de base. Vamos fazer os dois últimos. Olha. Sobe três correntes, ponto alto no ponto alto. Duas correntes, ponto alto no ponto alto. Bom, agora, a gente vai subir a carreira só desse jeito. Na frente, olha. A carreira, a gente vai subir só assim. Você lembra que aqui na frente, nós fizemos treze carreiras e fizemos essa carreira no meio só de ponto alto, né? Treze carreiras desse lado, treze carreiras desse lado. Mas, a parte de trás, eu gosto de fazer maior. Pra quando colocar o rolo de papel, não ficar a frente muito curvada. Então, como a trás é maior, vai ficar jogado mais pra trás. Então, a frente foram treze carreiras que nós fizemos, né? Na parte de trás, vamos fazer duas a mais em cada lado. Então, vamos ser quinze carreiras. A carreira só de ponto alto. Essa carreira aqui, no meio, não vai comer nada, tá? É dois pontos. Um, dois, um, dois, um. Que é a carreira de ponto alto. Mas, eu vou te mostrar. Então, a gente vai seguir desse jeito, até fazer quinze carreiras. Olha, sobe com as três correntes aqui na lateral, sempre é os dois pontos altos. E as duas correntes e ponto alto sobre ponto alto. Não tem segredo. Olha. Então, vamos seguir assim até completar quinze carreiras. Fiz as quinze carreiras, olha. Quinze carreiras, agora vamos fazer uma carreira só de ponto altos. Dentro do vão, vamos colocar dois pontos altos, e em cima do ponto alto, um ponto alto. Vamos assim até o final da carreira, só com os pontos altos. Olha. Veja, fiz só os pontos altos. Agora, vamos subir fazendo mais uma vez as quinze carreiras do pontos vazados. Olha. Duas correntes, pula dois pontos, o ponto alto. Duas correntes, pula os dois pontos, ponto alto. Então, vamos seguir assim por mais quinze, opa, quinze carreiras desse jeito. Olha. Fiz, olha, as quinze carreiras na parte de cima também. Agora, a gente pode cortar o fio, porque aqui, na parte de trás, a gente não passa a carreira de ponto baixo. Olha. Eu vou aproveitar e vou falar pra você em centímetros quanto que tá medindo. Caso você for fazer a sua peça com o barbante número seis, você tem mais ou menos a noção. Olha. Vinte e cinco centímetros, as quinze carreiras. E de largura, dá catorze centímetros, tá? Olha. É. Vinte e cinco centímetros, fora o do meio. A parte de trás. Agora, deixa eu te mostrar a parte da frente, que é menor. Com a carreira de ponto baixo, deu vinte e dois centímetros. Veja. Quinze centímetros. Então, se você for fazer com o barbante número seis, pode seguir essa medida. Bom, o próximo passo agora, antes da gente emendar a parte da frente com a parte de trás, nós vamos costurar a borboletinha aqui embaixo e aqui em cima. Deixa eu ver aonde tá a borboleta. Olha. Costurar mais aqui em cima. Por isso que eu falei pra deixar um fio grande, quando fizesse, que era pra poder costurar. Então, você coloca a linha na agulha. Vamos lá. Aí, vai passar. Tenha fé que vai passar. E não vai passar. Deixa eu ver se eu consigo passar pra começar a costurar. Aí, você costura a sua sozinha. Passou, olha. É a forma de cortar, só. Olha. Não prega aqui embaixo. Prega mais aqui em cima. E a da parte de cima, você também prega mais em cima. Porque aqui vai ficar, olha, assim. Então, se você pregar a sua borboleta aqui embaixo, ela vai ficar escondida. Olha. Mais ou menos aqui. Pega as pontas direitinho. E vamos começar a costurar. Deixar a anteninha bem abertinha. Bom, a costurar, eu não preciso te ensinar, né? Daqui a pouco, você vê eu gritar aqui que eu me furei. Porque eu me furo toda com agulha de mão. Olha. Bom, eu vou costurar minhas borboletas e você costura a sua aí. Tá? Olha. Melhor começar pela anteninha mesmo. Costurei as duas borboletinhas, olha. Agora, a gente vai passar um contorno em toda a volta de ponto baixo. Vamos pegar dois fios da linha, olha. E a agulha é a três e meio também. Então, vamos prender o fio. E começar aqui em cima, nesse cantinho. Olha. Um ponto baixo. Então, vamos fazendo assim, um ponto baixo pra cada ponto baixo de base. Olha. Um ponto baixo pra cada ponto de base. Até lá no fim. Quando chegar lá no fim, eu vou mostrar pra você como que faz a viradinha pregando a parte de trás, já. Cheguei até o final com o ponto baixo. Agora, a gente vai passar uma carreira de ponto baixo aqui. Só que vai passando ponto baixo e já vamos emendando a parte de trás. Olha, cheguei aqui no último, né? Vou fazer uma corrente. E vou virar o trabalho. Só que no virar o trabalho, eu já pego essa parte de trás. Olha. Então, eu vou introduzir a agulha aqui e aqui na parte de trás. Vou pegar os dois juntos. Olha. Um ponto baixo e pega junto com a parte de trás. Ponto baixo junto à parte de trás. Tá vendo? Já vai ficar emendada a parte de trás aqui. Olha. Então, vamos fazer até aqui o final. Desse jeito, tá? Emendando, introduz a agulha aqui e pega na parte de trás também. Olha. Já sai as duas emendadas. Veja como que ficou. Agora, a gente vai aqui pra lateral. Vamos fazer esse último aqui. Olha. Dá uma corrente. Ponto baixo no ponto baixo. E agora, vamos subir com uma, um ponto baixo pra cada ponto baixo de base. Até lá em cima. Quando chegar lá em cima, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai emendar essa parte de cima aqui, ó. A mesma coisa que a gente fez lá embaixo, tá? Olha. E a lateral é um ponto baixo pra cada ponto de base. Cheguei, olha. Aqui em cima. Então, vamos descer agora uma carreira de biquinhos. Só que antes de descer o biquinho, eu vou te mostrar isso aqui, ó. Eu não gosto de esconder o fio que eu trabalho. Não gosto. Eu prefiro, opa, mil vezes fazer nó, dar o arremate. Porque eu sinto mais segura. Olha. Puxa o fio aqui pra dentro. Agora, eu faço assim. É oito fios, né? Então, eu separo quatro de um lado. Quatro do outro. E agora, eu dou vários nós. É assim que eu me sinto segura. Quem já é inscrito há mais tempo no meu canal, já viu minhas aulas, sabe que meus arremates eu só faço desse jeito aqui. Certo? Então, agora, vamos fazer o biquinho aqui, o contorno. Depois, eu arremato esse daqui. Cheguei aqui no fim. Pronto. Então, fez uma corrente, um ponto baixo. Agora, laça o fio e conta. Um, dois. No terceiro ponto baixo, faz um ponto alto. Faz só duas correntes, laça o fio e nesse ponto alto, faz meio ponto alto. Olha. Um ponto alto no mesmo lugar, duas correntes. Laça. E faz meio ponto alto. Mais uma vez. Laça o fio, ó. Duas correntes, laça o fio e tira de uma vez. Então, vamos fazer assim, quatro picôzinho. Olha. E finaliza com o ponto alto. Olha. Ficamos com quatro picô. Pula dois pontos baixos, no terceiro, faz um ponto baixo. Já laça o fio, pula dois pontos, no terceiro, faz o ponto alto. E vamos repetir, olha. Fazendo quatro picôzinho. Olha. Duas correntes, meio ponto alto. Um ponto alto, duas correntes, meio ponto alto e finaliza com um ponto alto. Pula dois, no terceiro, faz o ponto baixo. E já faz, começa o outro. Olha. Lindo de viver, né? Então, vamos descer assim até aqui embaixo. Até essa virada. Fiz toda a lateral. Olha. Fiz toda a lateral. E agora, eu cheguei na viradinha. Aqui na virada, eu peguei bem na ponta. Por isso, eu fiz seis picô. As laterais são quatro. E na ponta, eu fiz seis. Então, vamos regular pra que o próximo desse lado caia na ponta também. Aí, a gente faz seis pra poder dar essa viradinha. Vamos pular, olha. Aqui, eu vou pular só um. Porque se eu for pegar aqui, vai repuxar. Como você pode ver, ó. Vai repuxar. Então, eu vou pegar nesse daqui. Pular só um. Olha. Deu certinho. Agora, vou pular dois. E vou fazer novamente o D4. Aqui embaixo, o D4 picô. Regular pra dar na ponta. Olha. Eu dei um jeito aqui. Pulei só um. Pulei só um. E fiz três vezes. Olha. Três lequinhos de quatro picô. Pra poder fazer um aqui na pontinha. Pra virar igual aqui. Então, olha. Agora, eu vou fazer os seis picô da viradinha. Pra ficar igual o outro lado. Olha. Então, quem regula aqui é você, tá? Fiz, olha. Os seis da viradinha também. Ficou lindo, né? Olha. Amei. Então, agora, vamos continuar a lateral. Pulando dois e fazendo no terceiro, tá? Até chegar aqui em cima. Fiz toda essa lateral, olha. Também. E cheguei aqui no fim. Então, vou pegar, olha. Um ponto baixo aqui no finzinho. Uma corrente. E vou fazer mais uma carreira de ponto baixo aqui em cima. Pra ficar mais bonito. Então, olha. Ponto baixo no ponto baixo. Pra dar a viradinha. E vamos seguir, ó. Nesse primeiro, não coloca. Senão, vai ficar muito aberto. Então, agora, vamos. Um ponto baixo. Pra cada ponto de base. Fica mais grossinho. Fica mais bonito. Olha. Anja, caso você tenha Instagram, segue eu lá no Instagram. O meu Instagram é arroba borboleta zazá. Tá? Olha. Estamos chegando no fim do nosso porta-papel higiênico. Agora, falta fazer a parte de cima aqui, que é onde a gente vai pendurar, né? E um amarrado no meio, um detalhe no meio do porta-papel higiênico, que é pra gente fazer a divisória. Olha. Fica mais bonito com duas carreiras, né? Aqui, nesse ponto, pode já cortar o fio, que não vamos usar mais aqui. Você já pode cortar. Deixa eu queimar aqui, já. Pronto. Puxar o fio, pra mim, dar o arremate nele, aqui dentro. Olha. Deixa eu puxar ele aqui, mais embaixo. Como eu já mostrei, eu separo quatro de um lado, quatro do outro. Desse. Passo de novo. E dou vários nós. Eu realmente não gosto de ir trabalhando e escondendo o fio, porque com o tempo ele solta, ele sai de dentro e vai ficar esse fio pendurado. Sem contar que ele pode desmanchar nosso trabalho também, né? Então, assim, é uma questão de segurança que eu sinto. Olha. Então, agora, a gente vai fazer um trabalho aqui em cima. Eu não gosto de usar argolas. Eu não gosto de usar argola nem acrílico, nem de madeira. Já aconteceu por duas vezes comigo, de eu fazer argola e depois, quando for lavar, estourar. Perde todo o trabalho de cima. A partir daí, eu comecei a fazer as minhas argolas. Eu faço, olha. Pode fazer doze correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fecha o círculo. E aqui dentro, ó, duas correntes pra subir e vamos fazer ponto baixo. Aqui dentro, vamos fazer bastante ponto baixo. Quanto mais pontos baixos você conseguir colocar dentro dessas doze correntes, vai ser melhor. Olha, você vai fazendo e vai puxando desse jeito, tá? Olha, vai fazendo e vai puxando, pra ficar bem cheinho de ponto baixo. Fiz, olha, bastante pontos baixos aqui dentro. Chega aqui no primeiro, introduz e puxa. Agora, vamos fazer quinze correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze correntinhas. Tira, pega aqui, olha, no ponto baixo. Deixa eu pegar no primeiro ponto baixo, olha. Puxa de uma vez e vamos subir quinze correntes de novo. Olha, uma, cinco, dez, quinze. Pega no mesmo pezinho, olha, introduz, laça e puxa de uma vez. Olha, no mesmo lugar, opa, não mostrei, né? Peraí. Olha, no mesmo pezinho, introduz e puxa de uma vez. Vou descer quinze correntes de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze. Agora, você pula o próximo ponto baixo, pula, faz no próximo. Então, você vai fazer em um, no outro não. Em um, o outro não. Aqui embaixo vai ser assim, tá? Um, você faz, um não. Um, você faz, um não. E vamos subir quinze correntes de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze. Bom, esses dois, duas vezes no mesmo lugar. Agora, vamos aqui nesse próximo, introduz e puxa de uma vez. Olha. Cada duas vezes, você, agora você vai descer. Quando você subir, você vai pegar no mesmo lugar. Vai descer. Quando subir, você coloca no próximo. De dois em dois, você coloca no mesmo lugar. Vamos descer os quinze de novo. Cinco. Dez. Quinze. Aqui, pula esse, no próximo, a gente introduz a agulha, laça o fio e puxa. Vamos subir os quinze. É sempre quinze correntes, tá? Um, dois, três. Cinco. Dez. Quinze. Olha. Esse aqui tá sozinho, então, eu vou introduzir no mesmo lugar. Olha. Laça e puxa de uma vez. Vamos descer de novo. Cinco. Dez. Quinze. Agora, a gente pula esse, no próximo, introduz e puxa de uma vez. Vamos subir de novo os cinco. Os quinze. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Olha. Então, esses dois, olha. Esses dois foi no mesmo lugar. Esses dois, agora, olha. Tá vendo? Ó. No mesmo lugarzinho. Então, esse daqui, você vai colocar no próximo. Olha. Acho que você entendeu, né? A cada dois, olha. Que você sobe, você coloca no mesmo lugar. Agora, deu pra ver bem, né? Ó. A cada dois que você sobe, você coloca no mesmo lugar. Eu vou descer os quinze. Quando eu subir, eu vou colocar aqui de novo. No mesmo lugar. Tá? Bom, eu acredito que você entendeu. Eu vou fazer o meu todo aqui em cima. E venho pra gente fazer o detalhe aqui do meio, agora. Agora, terminei, olha, todas as minhas correntinhas aqui em cima. Então, quando você colocar o papel que pesar, olha como que fica lindo esse trabalho. Deixa eu dobrar em cima do vermelho pra você ver. Olha. Lindo de viver fica esse trabalho aqui em cima, né? Olha. Não vai desmanchar nunca isso aqui. Nunca. Não tem perigo de quebrar. É a segurança de fazer desse jeito é muito grande. Vamos cortar já e arrematar. Queimar, né? Olha. Pronto. Trabalho seguro. Bom, agora a gente vai fazer um cordão pra amarrar aqui. E quando a gente passar esse cordão aqui no meio, vamos pegar essa parte aqui junto. Olha. Então, vai ser a divisória de um rolo pro outro rolo. Certo? Bom, na ponta do cordão, eu quero colocar um enfeitinho, uma pedra, alguma coisa. Eu costumo sempre, quando eu vejo um brechó, entrar no brechó. Pra comprar bijuterias. Colarzinhos, aqueles que tem lá no brechó. Olha. Pra quem não conhece ainda, essa daqui é a minha maletinha de brechó. Que eu compro esses colares, essas coisas, e deixo aqui. E, numa necessidade, eu corro aqui procurar uma peça. Então, eu gostaria agora de achar... Do... Ai, aqui tem umas borboletas vermelhas. Opa. É, vai ficar legal, né? Olha. Pois vai ser ela mesmo. Deixa eu pegar um fiozinho de nylon pra passar o fio. Opa. Caiu minha bolinha. Porque tem muita coisa, olha. Aqui também. É, combina com o vermelho também, né? Olha. Sempre que eu me sinto em apuro, essa daqui é só pedra. Não tem nenhum furo. Não, mas essa vermelha aqui, essa borboletinha vermelha aqui, vai ser tudo de bom. Porque ela tem um furinho aqui em cima, ó. Ela tem um furo dentro aqui. Então, eu vou fazer um cordãozinho. E venho te mostrando como que a gente vai... Opa, eu ia jogar fora. Achei que era um cabelo, um fio de cabelo. É o fio de nylon que eu acabei de cortar. Olha, um lado do amarrado, eu já fiz. Olha como que eu coloquei a borboleta. Eu fiz 44 correntinhas duas vezes. Deixei um bom pedaço no início e um bom pedaço no final da correntinha. Então, são 44 correntinhas. Então, eu vou te mostrar como foi que eu passei. Olha o fio. Peguei o fio de nylon. Aqui a parte de cima da borboleta. Então, eu tenho que enfiar... É, de cima pra baixo, verdade. Introduz. Será que é da sim? Se não for, a gente já vê. É. Opa, acertei. Olha. Ficou certo. Agora aqui, vamos fazer uns três nozinhos. Deixa eu puxar com a agulha, que fica mais fácil. Um... Dois... Três vezes. Agora, vamos empurrar bem aqui, ó. Ai, não vai dar. Deu. Olha, bem no pezinho aqui, pra ficar igual essa daqui, ó. Tá bom. Corta. E vamos queimar. O povo fala assim, ai, você não queima a mão, Zaza. Não. Já tá calejado, já. Outro dia, o que aconteceu? Eu fui queimar assim, o fogo pegou na minha unha e queimou a minha unha. Eu acho que era porque o esmalte tava fresco, minha unha pegou fogo. Imagine eu, gritando com a unha, pegando fogo. Bom. Aqui, eu vou passar de dois em dois. Então, eu vou introduzir a agulha, olha, dois aqui da parte de baixo. Dois da parte de cima. E vou puxar o fio. Olha. Pula dois pontos. Dois pontos aqui de baixo. Puxa o fio. Dois pontos de baixo. Vamos passar o fio. Ah, eu tenho que falar o valor, né? Pra você. Nossa, quase que eu finalizo a aula e não falo o valor. Bom, na data de hoje, nós estamos em junho de 2019. Eu vendo esse porta-papel higiênico de dois lugares. É lógico que se a sua cliente quiser com três lugares, tem que ser a mais, tá? Então, esse porta-papel higiênico, em junho de 2019, eu vendo no valor de trinta e cinco reais. Ok? Aí, se ela falar assim, ah, mas eu quero com três lugares. Então, você pega esses trinta e cinco reais, divide em dois, dá dezessete e cinquenta, né? Se eu fiz as contas certas, dá dezessete e cinquenta. Então, você vai cobrar trinta e cinco, mais dezessete e cinquenta. Porque cada um aí vai equivaler a dezessete e cinquenta, tá? É assim que você pode jogar o seu preço, caso for três lugares. Bom, aqui eu vou arrematar o fio. E com esse porta-papel higiênico agora, eu finalizo esse jogo de banheiro, borboletas aplicadas. Espero que você tenha gostado dessas minhas videoaulas. Se gostou, minha anja, uma forma que você tem de me ajudar é compartilhando essa videoaula. Você vai me ajudar e muito. Olha. Ai, meu Deus, como é lindo. Lindo. Lindo de viver, né? Olha. Gente, não podia ter sido coisa melhor, né? Essas borboletinhas aqui pra combinar. Ó, fica bonito deixar solto também, né? Fazer só dois nozinhos e deixar soltas as borboletinhas. Olha, gente do céu! Coisa linda de viver. Então, olha, com esse amarril ficou certinho aqui. Ele fica grande mesmo, viu? Porque com o tempo, o algodão, a tendência do algodão é dar uma encolhida. Todo material de algodão com o tempo encolhe um pouco. Então, é melhor você fazer grande assim, pra você não ter problema daqueles porta-papel higiênico. E quando você vai colocar o papel higiênico, não cabe. Nossa! Eu me estresso. Bom. Lindo de viver, né? Eu vou... A minha borboleta não tá legal, gente. Eu não costurei ela legal. É como eu falei. Eu, em matéria da agulha de mão, eu sou péssima. Mas, tenho certeza que você vai fazer bem melhor do que eu. Olha. Então, eu vou dar essa aula por finalizada. Agora, agradeço imensamente a Deus. Primeiramente, a Deus. Depois, a você que tá aí desse lado me acompanhando. Porque, se não fosse você aí desse lado, vendo as minhas aulas, eu não tinha por que estar aqui. Ok? Eu, sem você aí, não sou nada. Nada, nada. Um beijo fraterno no seu coração. Fica em Deus. E Deus te abençoe imensamente. E Deus te abençoe imensamente.